Nesta terça-feira foi lembrada nos quatro cantos do planeta a passagem bíblica que descreve a arca em que Noé reuniu todas as espécies de seres vivos para o repovoamento da terra depois do dilúvio. É que a partir de hoje uma galeria gelada guardará sementes de vegetais do mundo todo. Quem conta é o correspondente da Rede Globo em Londres, Marcos Losecã. 50 graus abaixo de zero. Essa ilha gelada no extremo norte da Noruega foi escolhida para a construção de uma super caixa forte subterrânea capaz de suportar desastres naturais como tsunamis, terremotos, enchentes, incêndios. No coração de Svalbard, uma gigantesca montanha coberta de neve, será guardado um dos maiores tesouros da humanidade. Amostras de sementes de todos os vegetais comestíveis conhecidos da terra. Cerca de 4 milhões e 500 mil espécies. As sementes vão ficar guardadas numa galeria construída a 125 metros de profundidade. A temperatura ficará ao redor de 20 graus negativos. Segundo os cientistas que desenvolveram o projeto, esse frio é ideal para preservar as sementes para sempre. O diretor do projeto conta que virão amostras dos quatro cantos do mundo, inclusive do Brasil. A primeira remessa foi enviada por nações da África, sementes de 120 espécies de arroz. Com mudanças climáticas e catástrofes naturais ameaçando nosso planeta, tínhamos que fazer algo assim, disse hoje, durante a inauguração, o primeiro-ministro norueguês, Jens Stottenberg. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, disse que embora o custo da obra, equivalente a 10 milhões de reais, tenha sido pago por países europeus, ninguém será dono absoluto da chave do cofre. O patrimônio é de toda a humanidade. A ideia é que esse depósito funcione como um seguro. Se uma espécie de vegetal qualquer for extinta, basta plantar as sementes que estarão guardadas no supercofre. Não é por menos que o projeto ganhou um apelido bíblico. Arca de Noé.